Eu sou calceteiro. Como é que eu ia dizer? Sou calceteiro, vá, sou calceteiro. Pronto, acordo de manhã às sete e vou calcetar. Estou das sete à uma, calceto. Vá, depois paro para comer uma merenda, depois, a seguir, calceto, outra vez, até à noite, depois vou dormir. A minha vida é isto, é isto. A minha vida, que me tenho perguntado, é isto. E? Ah, ah, bom dia, bom dia. Estou a calcetar, estou aqui, muito bem. A calcetar, pá, não, 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 estou lá dentro da calcetar. Ei, calcetar, estou a calcetar. E de repente, o que é que acontece? Não é especial, não é especial, sempre normal, normal. Uma medianiazinha, sempre, sempre, sempre. Ah, mas, e nesse dia, nesse mesmo dia, chego a casa, bom, chego a casa, chego, chego a casa, abre a porta, quer que lá está dentro? Meu filho, normal, normal, meu filho lá. Normal, 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 meu filho. Mas, mas, parece a minha mulher, parece a minha mulher, e diz, não me esquece, diz ela, oi, é uma coisa qualquer, já não me lembra. Não me lembra, sempre, normal, normal, normal. Uma medianiazinha, sempre. O homem, a quem parece que aconteceu não sei quê. Meu amigo, isto que aconteceu foi muito simples, meu amigo. O que aconteceu é que eu chego aqui e sou logo confrontado com certas e determinadas situações. E eu digo, mas como é que é? E os gajos, ai, tal. E eu, ai, tal, não. Ai, tal, não. Então eu venho lá de baixo e dizem-me que não sei o quê. Chego cá, sim, mas afinal parece que não. Em que é que ficamos? E os gajos, ah, não sei o que mais. E o camandro. E eu, mau. Queres ver que a gente tem que se chatear? Isto não pode ser. Eu sou um gajo que está aqui a trabalhar. Eu quero trabalhar. E dizem-me, como eu aqui ouvi, dizem-me, ah, não sei o quê, mas o que é isto? O que é isto? Isto não se faz. Porque eu sou um gajo que dou-me bem com toda a gente. Sim, senhor. Dou-me bem. Para mim está tudo bem. E fazem-me isto. E há gajos que andam para aí e fazem 30 por uma linha. E depois passa tudo em colme. Que é coisa que eu não percebo. É que eu assim não venho. Deixo-te vir aqui. Vou fazer a minha vida para outros sítios. Sítios onde inclusivamente a malta me diz. É pá, e tal? Sim, senhor. É para lá que eu vou. Deixo-te vir aqui, pá. Porque quando eu vejo cá aí palhaços, pá. Que falam, 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 pá. E eu não os vejo a fazer nada, pá. Fico chateado. Com certeza que fico chateado, pá. Está a perceber? Vila Nova da Rabona com um dos manifestantes. Boa tarde. Porquê que o senhor está a protestar? Eu não estou a protestar. Estou a apoiar a medida do ministro de fechar as urgências. Acho que é uma das melhores medidas que o ministro já tomou fechar as urgências. É bem visto fechar as urgências. Mas porquê? Porque é porque o povo de Norte não precisa cá de urgências. Urgências é para maricas. O povo de Norte é um povo que é macho e é um povo que é rijo e é um povo que é macho, vá, e rijo também. Portanto, não quero urgência. O povo de Norte, quando se aleja, é um povo que aguenta. Em vez de, ai, bora, aguentar. E desmeia, fica sossegado, mas não vai. Se do aqui para lá, amanhã, vamos supor, ainda dói. Está bem, bora, sou capaz de ir, se não tiver mais nada. Agora, não vai às urgências nenhumas. Não parece que isso seja assim. Não é que é, não é assim que é. Ô pessoal, Joaquim, anda cá, vai, corta-me aqui uma perna só para mostrar, fazer, ver a este maricas, faz sabor. Olha para isto, olha. Faz força. Estás a ver? Olha. Faz força com isso que é para... Isso. Mais um bocado. Abrou também. Isso, está cá a perna. Pronto, está aqui. Está ou não está a perna? Agora, vou para as urgências fazer o quê, pá? Isto, depois, já só es troca, vai-te, vai-te embora já. Pós, antes, fazer o quê? Pera, olhando, ainda faço uma cabidela, vou agora para as urgências atrapalhar, as pessoas estão a trabalhar, só porque estou a esguixar a sangue e estou com tonturas de grau e a ver tudo a andar à roda. Vou agora. As urgências. Oh, diabó, homem, então. Sente-se bem? Sente-se bem? Chamar o centro e gozo, se faz sabor, porque eu estava a dir às urgências. Às urgências, o menino. Não é que eu quero, é mais pelo passeio, só para ir visitar. É, deve ser. Deve ser. E ganhou o centro e doze. Mas só daqui a cinco minutos, não é? Está tudo bem? É de euforia o ambiente que vive aqui nesta noite histórica em que o Sporting conquistou a Liga dos Campeões. Estamos a todo momento à espera de Paulo Bento. Aqui está ele, Paulo Bento. Como é que se sente? Como é que você acha que eu vim? Muito excitado. Não, eu como treinador do Sporting, enquanto treinador do Sporting, estou indignado. Não, mas o Sporting ganhou a Liga dos Campeões. Sim, mas a arbitragem foi uma vergonha. Aquele penalti é uma vergonha. É, é uma vergonha. Mas o Sporting ganhou 5 a 1. Está bem, mas podia ter ganho 5 a 0. Podia ter ganho 5 a 0. Então, mas também o terceiro golo do Sporting foi fora de jogo. Sim, mas eu por princípio não comento a arbitragem. Por que é que retirou o Lietzan de campo? Foi para a consagração? Não, foi castigo. O castigo eu tinha dito ao Lietzan. Lietzan, para trás, estamos a ganhar 5 a 0. Para trás, faz 3 subidas lá para a frente. Há maluca. Em que marcou 3 golos? Sim, mas eu tinha dito para Taguieto. Por isso, castigo. Castigado, portanto? Castigado. Paulo Bento, vai festejar agora? Agora não posso. Não posso porque estou castigado. O Paulo Bento está castigado, mas quem é que castigou o Paulo Bento? Fui eu, fui eu também. Fui eu que castiguei. Mas, mas, porquê? Castiguei porque os objetivos do Sporting, os objetivos do Sporting, para esta competição, na Liga dos Campeões, era passar a fase de grupos. Portanto, eu não tinha nada a ganhar a competição. Falhámos os objetivos do Sporting, do Sporting, e por isso você castigado. Mas, Paulo Bento, isso não faz sentido nenhum. O Sporting ganhou a Liga dos Campeões e o Paulo Bento castiga-se. Não faz sentido. É sempre a mesma coisa. É a perseguição da empresa ao Sporting, e a mim próprio, mas sobretudo ao Sporting. Acabo de ser campeão da Europa, e você está-me a dizer que as minhas opções não não fazem sentido. Portanto, é a perseguição. É a perseguição do João. Ao Sporting. E a mim, ao Sporting. 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 É com o imenso prazer que o temos aqui no Momento da Verdade. Eu devo dizer-lhe, em primeiro lugar, o seguinte. O prazer de estar aqui hoje é tudo meu. Mentira. Eu agradecia-lhe que só ligasse a máquina, quando o jogo começasse. Bem, vai ter toda a razão, pode esquecer a razão. Senhor Primeiro-Ministro. Preparado para dizer a verdade, toda a verdade, e nada mais do que a verdade? Pripa! Já desligou a máquina. Claro. Claro, claro. Então, sempre preparado, sempre dizer sempre a verdade, sempre toda a verdade. É, está a minha postura sempre. Desde que não me perguntem se vou mesmo criar os 150 mil empregos. Muito bem, muito bem, mas vamos então à primeira pergunta. Nem me perguntem se acredito no desenvolvimento económico do país. Claro. Primeira pergunta. Nem se goste do caráter. Não se goste do caráter. O resto sempre a verdade em tudo a rodar. Eu, eu estou preparada para ir à primeira... Nem se me perguntar é que todos os jornalistas devem falecer na sequência de um acidente particularmente grave. Gostaria que não me perguntasse. Muito bem, muito bem. O resto sempre a verdade. Muito bem. Vamos então à primeira pergunta. E chegamos à última pergunta deste momento da verdade. Então, como é que serve, Sr. Ministro? Estou um pouco cansado. Confesso que não estou habituado a dizer tantas vezes a verdade. Tenho até receio que me faça mal. Mas tenho uma novidade para ti. Sabe que não sou eu que vou fazer a última pergunta. Não, não. Quem vai fazer a última pergunta é um convidado muito especial. Ótimo. Muito obrigada por ter feito o nosso convite e por vir fazer uma pergunta, a última pergunta, O seu governo é fielmente socialista? Os assessores e apoiantes do nosso Primeiro-Ministro excederam o seu direito de veto carregando neste botão. Eu tenho que substituir esta pergunta por outra e nós só podem usar o botão. O senhor tem quantos cancros? E porquê que diz que não pode trabalhar? E porquê que diz que não pode trabalhar? Quer dizer, Soutor, sendo trabalhos manuais, eu diria que a palavra-chave aqui é manuais. Eu acho que a palavra-chave é trabalhos, que o senhor não quer fazer. Porquê que não trabalha com a boca? Com a boca? Quer dizer, Soutor, enquanto for madeiras, tudo bem, que eu até sei manusear a grosa com os dentes. Agora, eletrotecnia está fora de questão, que eu tenho aqui um pivô que faz corrente alterna. Para-te apanhar choques na boca, estou eu, não, 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 não. A junta vai-lhe liberar. Apto! Vá lá, homem, anime-se. Tanta gente sem trabalho e você e fim para trabalhar. Cante connosco. Se estiveres contente, bate palmas. Se estiveres contente, bate palmas. Então, o senhor, do que é que se queixa? Eu, nada. Não tenho doença nenhuma? Nenhuma. Então está apto para ser professor. Estou lá? Não, eu não sou professor. O professor é o meu pai, que faleceu. Por isso é que eu estou cá. Mas é um falecimento impeditivo. Não, não é nada. Está a trabalhar bem, está a trabalhar. Só que vocês colocaram-me em Benaventa. O que é que sucede? Eu sou da Alcovaça. E fica-me muito... é longe. É longe. Fica-me fora de mão de andar para trás e para a frente com ele, para o levar e trazer a Alcovaça. Então, mas porquê que não o manda cremar? Pois, eu já me lembrei dessa. Porque era muito mais fácil de transportar, não é? Meti-o no cinzeiro do carro e pronto, andava com ele para baixo e para cima. Há verdade. Agora, é longe. É na mesma longe. Fica-me fora de mão. É muito... eu queria pedir, se me pudessem colocar mais perto de casa, porque eu sou da Alcovaça, tudo o que seja Caldas da Rainha, tudo o que seja Nazarém, tudo o que seja Foz do Arelho, são bons dias. Porque custa-me aquele... a miudagem adora. Gosta-me muito. Chamam-lhe o Setor Azul, hein? Primeiro de duas semanas. Três semanas o Setor Verde, chamam-lhe agora o Setor Verde. Mas ele gosta muito de me ensinar e gosta. Agora, fica-me fora de mão. E há mais, Benaventa. É muito calor, hein? É calor. E ele dá-se mal com temperaturas elevadas. Porquê? Porque começa a ganhar bicharada. E o desconcentra. A ensinar e... A investigar. Com a boca. Consternação, tristeza, sofrimento, mágoa. São tudo palavras do dicionário. Mas deixemos isso. Hoje connosco, para discutir o problema do terrorismo internacional, temos o general Elidio Fonseca, militar na reserva. O doutor Pedro Fonseca, comentador político. E um gajo de Alfama. Senhor General, muito boa noite. Qual é, para si, a melhor maneira de abordar o problema do terrorismo? É provavelmente a questão mais complexa do mundo atual. E há que abordá-la tendo em conta os aspectos geoestratégicos, porque o terrorismo hoje não conhece fronteiras. Doutor Pedro Fonseca, como é que um comentador político vê este problema? Olha, eu creio que a grande questão aqui é a dificuldade que as democracias têm em lidar com a ameaça terrorista, não é? A ameaça terrorista, como nós todos sabemos aqui, é uma ameaça que hoje em dia é global. Gajo de Alfama, qual é a sua opinião sobre este assunto? Vamos lá ver uma coisa. Eu, quanto a mim, o que era preciso era que os americanos a mandassem bombas para tudo o que é país muçulmano. Começava-se em Marrocos e só paravam, vamos supor, no Chile. Porque o muçulmano é um gajo que, aquilo desde pequenos, lhes ensinam a fazer bombas com uma garrafa de bagaço e uma caixa de fósforos. Estás a perceber? Aquilo é um povo que só está bem a arrebentar. Os gajos, um gajo daqueles que aos 15 anos ainda não tenha arrebentado com uma coisa qualquer, é um gajo que está lá a faltar ao respeito, ou Buda, ou o que é. Bom, parece-me que foi aqui introduzida uma questão interessante pelo gajo de Alfama, que é a questão da ameaça islâmica. Claro. Claro, o terrorismo também tem raiz num choque de civilizações. Exato. Embora seja preciso aqui fazer notar que islã e al-Qaeda não são uma e a mesma coisa. Atenção. Islã é uma coisa, terrorismo é outra coisa. Pois, e mais, e mais, é que eu tenho um mozinho que teve emigrado nos Estados Unidos muito tempo. Epá, e o gajo sabe, porque os gajos lá dentro sabem, só que aquilo depois não passa cá para fora. O gajo sabe que os americanos estão a fazer uma bomba que só mata gajos muçulmanos. Hã? Que é uma bomba que vai lá pelo cheiro a carilha. Gajo que cheira a carilha está alcheado. Por isso é que eu já cortei com tudo o que é frito. Porque quando os americanos deslargarem a bomba, um gajo que tem o cheiro a chamuça entranhado na roupa não vai a lado nenhum. Fica logo. Mais, outra. O meu filho anda na escola com um puto que é cigano. Que ligamou há dias a lancheira. Não é? E depois querem que haja paz no mundo. O cigano é outros. Ciganos é um povo que era todo para ir à vida também. Bom, atenção, atenção. Já estamos aqui a entrar no simples e puro raciocínio. É pá, ó, 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 meu general. Portanto, é pá, continência e tal. Sim, senhor, meu general, mas não me banha com fitas. É pá, porque eu tive na Guiné. Tá bom? Eu tive na Guiné, sei como é que é isto, malta da tropa e tal. Tá bem? Porque muitas vezes, na véspera de um combate, isto vi eu, ninguém me contou isto, vi eu, na véspera de um combate havia gajos que metiam um dente de alho, digamos, no cu, que isto é mesmo assim, porque aquilo dá febre. E no dia seguinte, ai, tal, sargento, estou com febre, não posso ir para o combate. E eu, que nunca meti nada no cu, lá ia, vim aqui combater. Portanto, vocês, malta da tropa, não me banham com fitas, porque a mim não me apanham nessa. Sujeito a apanhar algum balázio, porque nunca, nem alhos, nem nada, não meti isto. Hã? No cu. Boa noite. Inauguramos hoje aqui no Perfeita Normal a rubrica A Minha Vida dava um filme indiano. Nesta primeira sessão temos hoje connosco o Sr. Anicete Barbosa. Boa noite. Boa noite. E gostaria de perguntar, para começar, o Sr. Anicete, que episódio da sua vida é que dava um filme indiano? Olha, foi um dia que eu saio de casa, amanhã, meto-me no carro, vou para Fianz, para a Estrada Nova, portanto, você está maquilhado? Estou, porquê? Nada, fica-lhe bem essa cor. Gosto? Gosto muito. Eu costumo pôr um perseguinho só e carminho. E o perseguinho tem ar de bem com a sua pele. Mas, bom, para Fianz, como quem vai, biro e corta. O que é que sucede? Sou raptado. Sou raptado, quatro embates, encapoçados. Sou raptado, levam-me para uma mata e tiram-me do carro, começam-me aos pontapés. Mas note, não eram pontapézinhos, aquilo eram patardões de força. Bom, começam-me, e o digo eu, digo eu, ó meus amigos, isto que vocês estáis a fazer, isto não está certo. Isto não está bem feito, porque isto causa-me transtorno. Tanto é que eu tenho onde estar às onze horas, isto era um dez e meia, e isto nem sequer me fica em caminho. E diz um deles, ó Tomas, tu não és o Moreira que ficou a beber 200 contos ao Rui da Bintes por causa de uma aposta de corridas de cães? E digo eu, não. E dizem eles, ah, então desculpe que eu engano. Bom, pediram desculpa, ao menos. Pediram. E se realmente quando se trata com pessoas educadas é outra coisa, não é? E aí, depois, o que é que se passou? Eu levanto, levanto-me, entro na mata, o caminho dali para fora, o que é que acontece? Piso cocó. Piso cocó, aquilo é a gente que vai fazer piqueniques, dá-lhes a vontade, e depois não tem o cuidado de acondicionar devidamente o cocó. Quem se lixa é o transiúte. Bom, piso cocó, quando estou à procura de um pauzinho para tirar aquilo do sapato, aparecem-me três lenhadores. Três lenhadores, ah, e tal, dizem-lhes, olha, anda cá que a gente quer te violar. E eu, estou bonito, estou. Começam-me a violar contra um pinheiro e eu a ver as horas a passar. Realmente, realmente, não é? Parece que é quando as pessoas estão mais atrasadas que eles caem tudo em cima, não é? Caem tudo em cima. Bom, puxo eles a cá, vão-se embora, eu puxo as calças para cima e vão-me embora. Só que é, caio numa armadilha para ursos. Acerta-me aqui, aquilo é de ferro, fico sem uma perna. Continuo ao pé coxinho, aparece-me um urso e eu topei logo que ele vinha também com ela fisgada para me violar. Mas até, pá, começa-me a violar o urso. Isto é um azar, ah? Não, azar, atenção. Azar, eu aqui, tenho que dar uma palavra de apreço ao urso porque os três lenhadores eram gente rude, eram pessoas grutas do campo, enquanto o urso era um animal meigo, era um animal que o único problema que tinha era estar sozinho. Então, no fundo, no fundo até acabaram de ficar amigos, não é? Ficávamos amigos, aliás, um apelo, urso, se me estás a ouvir, um dos lenhadores que me violou em antes de ti não usou o preservativo, vai fazer análise porque eu desconfio dele. Ficou o apelo. E depois, Anicete, o que é que se passou? Bom, eu saio dali, vou para casa, chego a casa, está a minha esposa na cama com um indivíduo, que vinha saber mais tarde que era moçambicano. Bom, e digo-lhe eu, ó, Zira, eu fiquei sem uma perna, anda cá a fazer-me um curativo faz sabor. Nisto, entra o meu filho e diz-lhe, ó, papá, eu fui-me inscrever nos escuteiros e eu perdi a cabeça. Quer dizer, estava-me correr bem o dia e bem-me aquele maricas que se inscreveu nos escuteiros. Realmente não. É que um miúdo me desce na droga, pronto, é de homem. Agora escuteiros? O que é isso? E é esta a minha história. Muito obrigado. Muito obrigado, Anissete. É realmente uma história interessante, mas em que medida é que isto tem a ver com o filme indiano? Não, esta é que é a partir. Porquê? Em antes disto tudo, eu tinha comido um caril. Lá está, que é indiano. Mas, os linhadores, enquanto esperavam a vez de me violar, formaram uma fila indiana. Lá está. E quando chego a casa, o indivíduo que está na cama, mais a minha mulher, tinha botas de cowboy. Quem é que anda sempre à bulha com os cowboys? São os índios. Então, Anissete, só para terminar, quero dizer que se você, em vez de ter comido um carilo, tivesse comido uma salada russa, à sua vida, dava um filme sinês. Muito obrigado. Foi rubrica à minha vida, dava um filme indiano. Boa noite. Estou. Está bom, és uma famuda? Sim. É uma urgência do Inem. Boa noite. Boa noite. Ou é boa tarde ainda? Já é de noite. Não, mas é de noite, porque agora a noite é mais cedo, porque ainda são sete menos um quarto. Já está escuro. Não, mas porque está escuro, não quer dizer que seja noite. Olha, na Suécia, às vezes é de noite ao meio-dia. Eu tenho um primo que está emigrado na Suécia. A sério? Como é que ele se chama? Ele é Carlos. Está bom. Está a rir. Há coisas que... Então o que era? Era uma urgência feridos graves em São Cristóvão. Feridos? Então, mas é para levar para onde? Está lá? Estou? Sim. Está? Está-me a ouvir. Quem? Estou? Quem fala? Era para levar os feridos para o seu-lhe Saúde Mafamude. O seu-lhe Saúde Mafamude fechou a semana passada. E o da Vintas? O da Vintas fechou lá ontem. E o do Canidelo? O de Canidelo fechou aí no membro. E o de Golpilhares? O de Golpilhares fechou há mês e meio. E o de Grijó? O de Grijó fechou também. E o de Arcozelo? O de Arcozelo fecha para a semana. Então está aberto. Está, mas estão a arrumar tudo já. Não dá. E o da Oliveira do Douro? Fechou. E o de Canelas? Fechou. E o de Valadares? Ah, não. Esse fechou. Então vai ter que os levar para Gaia. Quem? Estou. Está? Está? Sim? Sim. Estou? O senhor está-me a ouvir bem? Não. Eu acho que a ligação não está boa porque parece-me que estou a ouvir vozes. Quais vozes? Olha, agora uma voz a perguntar. Quais vozes? Mas isso sou eu. Ah. Posso-lhe dar o número da ficha? Está bem. Mas é para apontar. É. Mas eu não tenho aqui nenhuma caneta. Agora onde é que eu vou arranjar uma caneta? É só problemas. Agora onde é que eu vou arranjar uma caneta? Está aqui uma. Vá, pode dizer então. B2. B2, um tiro no submarino. Tiro. Diga. Ah, não. Desculpa. É que eu estava a jogar aqui uma batalha naval que isto é muito chato. Sabe? Isto é chato. É chato. É tudo a ligar para aqui. É tudo a ligar e sempre para dar mais notícias. Sempre. Sempre é. Ai, partiu-me a perna. Ai, que a minha casa está a arder. Ninguém nunca, todos os dias, isto todos os dias, nunca ninguém liga a dizer. Está? É de bombeiros? Olha, é só dizer que eu hoje tive um dia espetacular. Tive um dia, cantei, dancei, tive com os meus amigos, foi ótimo. Pronto, Deus bom dia. Ninguém nunca, nunca me telefona para cá a dizer isto. Posso dizer o número da ficha? Pode, diga. D, 2, 8, 4, 4, 4, 5, 3, 7, 1. 3, 7, 1. Sim. E quantos feridos é que há? Há 2. Ora, há 2, submarino ao fundo. Submarino ao fundo. Lá, caralho. Submarino ao fundo. Mas olha que o portavês não me leva, só isto. Diga. Está? Está? Estou. Quem? Quem? É só um minuto, Mafamuda. Iném, boa noite. Ah, é o irmão dos feridos. Como está desde há bocadinho. Os feridos já faleceram. Não é preciso ambulância, então? Obrigado, então. Boa tarde. Sim, é de noite, mas ainda são 7 menos 1 quarto. Sim, mas na Suécia às vezes é a noite ao meio-dia. Pronto, gostei de ouvi-lo. Mafamuda, já não é necessário os feridos, já faleceram. Ah, pronto. Pronto, há dias de sorte. Olha, sorte deles. Que assim têm para onde ir. Que assim, como o Governo não começou a mandar a fechar os cemitérios e ainda têm para onde ir. A falecer é aproveitar agora enquanto não começa. É aproveitar agora para falecer. Eu digo-me coisa, eu sou sincero, eu só não faleço hoje porque já tenho coisas combinadas para fevereiro. Porque senão, hoje ou amanhã, era falecer. O que eu fazia era falecer. Estou? Está? Sim. Está-me a ouvir? Eu? Estou? Está? Sim. Quem? Estou? Está? Para já, vamos ficar com a voz dos subúrbios, o drama de Bad Boy, MC Crazy Mad Faca. Ora, boa noite. Eu chamo-me Carlos Miguel e sou da Cova da Moura. Se a Cova da Moura, para mim, nunca foi aquele lugar de sonho que se ouve falar às pessoas, ai, a Cova da Moura, grandes casas e tal. Para mim, não. Para mim, não foi. Eu digo sinceramente, se tivesse possibilidade, gostava de me mudar para um bairro calmo e asseado, tipo Buraca. Eu sempre senti que não era ali que eu pertencia, aliás, eu até entrar para a primária era branco. Depois fiquei negro da pancada. E é triste a minha vida porque eu sou a única pessoa do meu bairro que, além de apanhar da polícia, também leva dos vizinhos. O caso era muito grave, foram lá as assistentes sociais, eram irmãs das carmelitas descalças e as freiras também me bateram. Tenho muito medo dos bandidos, tenho que vestir como eles. Pronto, os ténis, tudo bem. Eu preciso de usar calçado confortável por causa das frieiras. agora, às correntes, tudo isto pesa muito e sabe Deus as vezes que já desloquei o ombro de andar com a estereofonia às costas. Felizmente, também nunca ando muito tempo porque passados cinco minutos roubam-me. Tive que mudar de nome também. Mudei para Bad Boy MC Crisima da Faca Bad Boy a ver se não se metem comigo MC as letras foi ao calhas e Crisima da Faca é mais para enfeitar. Mas tive mesmo que mudar porque antigamente eu dizia acham-me um Carlos Miguel e davam-me na cara e agora digo sou Bad Boy MC Crisima da Faca e dão-me na cara na mesma mas ao princípio ficam baralhados. Quem quem não é da Cova da Moura não sonha as coisas que eu já lá vi recordo-me de uma luta uma vez dois indivíduos um saca de uma katana pumba corta um braço ao outro pois esse mesmo só com um braço uma ponta e mola rasga a barriga do outro começa a saltar à corda com o intestino de algado do rapaz só com uma mão e a boca e eu evidentemente a ver isto não podia ficar quieto e gritei-lhes de longe parem com isso vocês ainda se vão aleijar e só para vocês verem como eles são pegaram no braço se atiraram ainda me aleijei numa vista porque o braço acertou-me na cara e a mão vinha assim passei a infância toda a fugir aos bandidos tudo sempre a fugir aos bandidos recordo-me uma vez que eu me refugiei na central elétrica apanhei um choque muito grande ficou um cheiro muito desagradável fiquei sem um único pelo no corpo todo no dia seguinte 20 raparigas do meu bairro foram apanhar um choque à central é a depilação a laser dos pobres meus amigos os bandidos às vezes apanham-me querem que eu vá fazer a vida deles de assaltar orivosarias e baterem velhotas e eu normalmente digo quando consigo falar ó meus amigos tudo bem o banditismo certeza que é uma carreira bonita mas eu sou muito caseirinho e não se vocês me arranjarem qualquer coisa tudo bem de banditismo mas que eu possa fazer num gabinete ou assim e eles arranjaram-me um lugar de secretário de Estado uma coisa que eu gosto é o rap gosto imenso do rap aquelas cantigas aliás eu inventei um rap também com coisas algumas nem são verdade sobre mim falam de drogas e eu nunca nunca experimentei por exemplo nunca semifei uma risca da xixi nem nada mas já agora cantava para vocês o rap se puder ser eu sou um indivíduo que aprecia conviver com outros indivíduos que não me queiram bater também gosto de festa e quando estou sozinho chego a beber três copos de leite morninho força bad boy és um tipo perigoso inclusivamente até consomes drogas e coiso força bad boy és um tipo bestial se alguém se meter contigo não lhe acontece nada de especial tenho sorte com as damas elas gostam de mim não não pensando bem isto não é bem assim fazem como os homens dão-me cargas de pancada mas têm menos força e não alejam quase nada muito obrigado e boa noite e cargas de russi freire Obrigado.